Tornado! Tornado no meio. Tornado em sua visão. Um inimigo restante. Tornado em sua vida. Caralho, irmão! Que barulhinho! Nossa! Que barulhinho diferente! Estão começando a panicar. Eu posso sentir eles... Vem a voa. 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 Um inimigo restante. Um inimigo restante. Um inimigo restante. Um inimigo restante. Tornado em sua vida. Olha lá. Pegou minha arma. Pegou meu zar. Ótimo! Um inimigo restante. 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 Um inimigo restante.